O samba tem muita história, né Guilherme? Tem, tem. Eu já vi várias vezes o historiador Lisantano Simas explicando sobre essa questão da Festa da Penha. Ele até gravou um podcast, esqueci o nome do podcast que ele gravava com a jornalista Gabriela Moreira, esqueci o título, e ele contou vários detalhes sobre a Festa da Penha e essa questão dos sambas, né, era verdade mesmo, o samba que ia bem na Festa da Penha era o samba que ia bem no carnaval. Se o samba não fosse bem na Festa da Penha, não ia bombar no carnaval. É a história quando ela tá falando. Trocava, trocava. E em cima, na festa, né, na igreja, você tinha, que é uma festa de tradição portuguesa, né, então você tinha os cantos portugueses, a festa com as músicas portuguesas, e no pé do morro ali a gente tinha o samba. Bem, lembrando o seguinte, né, são 382 degraus na escadaria da Penha. Queria mandar um abraço pro grande padre Sardinha, padre, super gente boa lá da igreja da Penha, tá sempre, gosta de samba, é um cara que tá sempre lá na Imperatriz, enfim. Então, um abraço aí ao padre Sardinha, ao pessoal da comunidade. E a Independente tá chegando. Aí na tela, o Vitor de Costas, o Vitor, que é o diretor cultural da escola. Abala das Baianas, vem meninas, vem pra Intendente. A Independente de Olaria é uma escola nova, né, ela foi fundada em 4 de abril de 2017. Foi campeão da 6ª Divisão do Carnaval no ano seguinte. As cores azul e branco são uma homenagem ao Olaria Atlético Clube. E a quadra fica localizada no antigo cinema Teatro Oriente. Na frente da escola, o presidente Breno, mandando um abraço aqui pro cabine. A comissão de frente que tá passando em frente à cabine aqui da TV Alerja agora é Na Grande Pedra o Milagre Aconteceu. E se propõe a encenar e retratar o grande milagre ocorrido nas terras da freguesia de Irajá. É uma coreografia da serpente e o lagarto duelando a defesa e a fuga de cada um. Apresentando o casal está o mestre Sala da Imperatriz, o Tiaguinho. Crack, dança muito. A Imperatriz que é a madrinha da escola, né. Então a gente vai ver aí também durante o desfile bastantes componentes. A gente vê aqui o lendário Chope, grande diretor de harmonia, tem história do Carnaval Carioca aqui também na frente da cabine, o grande Chope. O Chope que não bebe Chope, não bebe cerveja. Só bebe água. Esse é o melhor apelido que a gente tem. É o cara que é apelido de Chope e não toma uma gota de Chope. Como pode? Como pode? É, não tem base. Você é de onde, Guilherme, que você não é do Rio? Que sabe tudo de Carnaval e vive Carnaval o ano inteiro. Eu sou de Minas Gerais. Você vê que ninguém é perfeito. Teremos um enredo falando de uma cidade de Minas Gerais, Coracir. Essa escola tá entrando forte, hein? Tá entrando, cantando. Eles fazem um trabalho lá, uns ensaios de muito... Eles fazem ali na Praça Belmonte, perto do antigo Chopin de Olaria. Então eles fazem ensaios de rua e é um ensaios bastante frequentados. Na imagem dá pra ver ali, olha só. Tem bandeira do Olaria, a gente com a camisa do Olaria, Atlético Clube. Ali na arquibancada. É. É uma escola de comunidade, né? E se seguir, assim, a Imperatriz Leopoldinense é a madrinha. E a Imperatriz preza muito por uma organização, né? Por uma... O culpado disso tá aí do lado, né? É um povo organizado, que vai aos ensaios, não é isso, Guilherme? É, a Imperatriz, na verdade, tem uma história que eu não... Eu não me aproveito dela, que é o seguinte. Em 88, eu vi o desfile da Imperatriz, choveu muito. E a Imperatriz, junto com a Cabo Sul, desceram e descobriram um engano qualquer no regulamento. E a Imperatriz continuou no grupo especial junto com a Cabo Sul. E eu fui convidado pelo atual presidente da época, Luiz Pachim Grinão, pra dirigir o Carnaval de 89, junto com o carnavalês, com o Marcos Lopes. E eu, vendo pela televisão os desfiles, eu achava que eram muitos buracos. E eu criei lá um tipo de desfile compacto. E fui, apanhei muito, apanhei muito da mídia da época, da imprensa da época. Eu queria dizer que era um desfile militar, era uma coisa de exército. Mas a Imperatriz ganhou o Carnaval com liberdade e liberdade. E, felizmente, o que se vê hoje é todas as escolas desfilando com aquela característica. Ou seja, escolas compactadas, onde não se perde alegria, empolgação. Só que com organização. Aqui a gente está vendo uma escola se divertindo, cantando, brincando, mas com as filas organizadas. E isso aí eu tive a felicidade de lançar na Imperatriz. E a época, ninguém acreditava nisso e nós ganhamos o Carnaval. Por isso que o André está botando essa fila. É, 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 é. E a Independente Jolaria está passando bonito, hein? Muito bonito, cantando. Olha que pegou chuva, hein? Olha que pegou chuva, hein? Pegou não. Está pegando, né? Porque não parou, não para, né? Tem a força aí do Complexo Alemão, né? Morro do Adeus, Complexo da Penha. Foi o que eu falei. Ali é uma região de muitos sambistas, né? Assim como é aqui, assim como é lá em Padre Miguel, né? Enfim, é. Tem muito lugar no Rio com essa característica, né? Que o povo gosta muito de escola de samba. E ali é uma dessas regiões. É engraçado, você vê que, para esse clima, as fantasias da Adriana Jolaria são negativas, porque muito tecido, né? Muito tecido. Então, pesa muito. É muita água que fica ali nos tecidos e pesa. Em compensação, eles usam um recurso que não é antigo, que são penas de acetato. Ou seja, você não tem o problema da pluma, você não tem o problema do pavão, que molhados eles mingam. Então, você, com essas penas de acetato, você consegue manter o efeito das cabeças. É, a fantasia no murcha, né? A escola está cantando muito bem. Tá. Eu acho que só está perdendo para a raça roupa negra. É, com o samba. Que eu acho que não dá nem para colocar ela na classificação, né? É, em relação a cantar o samba. Imagem recuperada bacana, hein? Olha a harmonia ali. São os intérpretes cantando e noçando. Olha as baianas. Olha só essa aula que passa aqui à nossa frente. Olha como é que estão as asas com o peso da bagulha. As baianas estão pesadas, hein? Também é por causa do excesso de tecido. Infelizmente, com esse tempo, as fantasias com muito tecido sofram. E eu já estou prestando atenção para ver se eu acho algum sambista famoso na área de baiana. Porque está um espetáculo esse ano. Olha, e como samba e futebol tem muito a ver, a Olaria disputa a série A2. Campeonato que é transmitido ao vivo pela TV Alerja. E as baianas que passam agora aqui em frente, a aula se chama Ciata, Josefá e Dadá. Tributos às tias baianas. As baianas quituteiras são fundamentais no processo de formação da festa da Penha. Com trajes inspirados nas vestimentas das baianas da época. O Raul está lá, incentivando as baianas. Deve ter algumas baianas da Imperatriz no grupo de baianas da Independente de Jelaria. Aí o Raul está ali na arquibancada, orientando, cantando junto, gesticulando. Isso aí tem de baiana, hein? Só ganhou nove estandartes. Só nove. Daqui a pouco ele desce... Inclusive esse ano, né? Inclusive esse ano. Daqui a pouco ele desce ali, pula a grade. E ele faz cara de mal, se aborrece, se briga. Tio Raul, com o queijo, ele é o diretor de aulas de baianas da Imperatriz. É o único homem que coordena uma aula de baianas do Carnaval do Grupo Social. E há muitos anos ele coordena as baianas da Imperatriz. E ele está orientando as baianas. Ele também está coordenando essa. E olha o giro delas. É um giro imponente, né? É bonito. Parece São Bódromo. Olha lá, está ele lá brigando e gesticulando. Olha o figurado. Grande Raul. Coreografia da Comissão de Frente. Independente de Olaria. E tome-lhe água, hein? Não para. Acho que já bateu o recorde das campeãs de 2020. Agora, apesar das poças, a pista está revestindo bem. Porque a gente já viu a Marquês completamente alagada. Aqui é intendente, está escoando a água. Está escoando mesmo. Parabéns aí. Drenagem boa. É porque a Marquês se apoca aí tem uma característica que muito pouca gente conhece, que é o seguinte, que é a maré. Da Baía de Guanabara. Quando a maré está alta e tem esse volume de chuva, a água não escoa. Porque a saída ali de toda aquela área é exatamente para a Baía de Guanabara. Então, é um problema quando a maré está alta. Eu lembro de um carnaval que a Vila ganhou em 88, que não aconteceu o desfile das campeãs. Porque era muita chuva, não havia a menor condição das escolas concentrarem. E o desfile das campeãs foi suspeço, cancelado. Foi a única vez, né, que não teve. A única vez, exatamente. Eu já vi a Bejaflor no Irreto sobre a bola, desfilar quase que na tanda. Era meio metro de água na Marquês de Sapucaí, exatamente por causa desse problema, né, do Ticó Abilhão, que é na Baía de Guanabara. Com essa imagem, a gente pode dizer o seguinte, que chuva que nada, o que era sambar. O comentário que eu fiz anteriormente, durante o desfile e até no final, em função da pergunta da Mônica, é isso, se você parar esse povo até a chuva passar, se passar, eu não sei se nós vamos ter essa qualidade com você ficando preso na concentração por causa de chuva. É, e a chuva não dá nenhum sinal de que vai parar. Inclusive, eu ouvi aqui que o pique da chuva é às quatro da manhã, então... É verdade, é verdade. 70% agora e subindo. Então, nós vamos voltar pra casa de canoa. Vamos torcer pra meteorologia errar. Já errou, ia chuviscar. Ah, essa alegoria é uma das mais bonitas que passou aqui, hein. É, tem até fumaça aí. Mas pela imagem do vídeo, a gente vê a segunda alegoria lá, tem um probleminha, né, parece que não acompanha o ritmo do desfile, vamos ver. Aliás, isso é um grande aviso para os diretores das escolas que vão pra Sapucaí amanhã, que se preparem, né, os grupos de alas entrem em ação, cada um levar seu saco de lixo, chapéu dentro do saco de lixo, saco de 200 litros, com os biquinhos cortados pra enfiar o braço pra aguentar a concentração. Isso são providências muito simples, mas que evitam que um chapéu, uma fantasia, se destrua, tegringole e penas fiquem completamente encharcadas na concentração de amanhã, na Marquês Sapucaí. Esse carro que tá passando agora, que tem esse lobo na frente, representa a fé e a devoção à Nossa Senhora da Penha, símbolo fundamental do festejo que tá sendo homenageado. E o carro traz esse lobo, que é o símbolo da Grêmio Assal. Ah, e tem até LED amigo, olha lá. É. Uma musa. Grandes amigos aí de Chilândia, agora a gente vê ali na harmonia, o Jairo Guerreiro, que também é presidente de um dos blocos mais curiosos lá, de bom sucesso, o famoso Boom da Rachada. É, o nome do bloco é isso. E ele é o presidente do bloco. Aliás, os nomes de blocos no Rio de Janeiro, só os nomes de blocos já davam um enredo. Nossa, cada nome. Tem uns que a gente não pode nem falar aqui. A escola muito bem vestida. A Renancer veio de um bloco chamado Bafo do Bode. Bafo do Bode. Aí. Ué, não tenho boca de cirila, lá em Bolsense. É, virou escola de samba aí. Ramos, lá no piscinão de Ramos. É, no piscinão de Ramos. Agora é o Siri de Ramos. Galera ligadinha, ligadinha aí na TV Alérgio, mandando um abraço aí para o geral. Esse samba tem uma pegada legal, né? Olha, a chuva aumenta de novo, mas a animação também dos componentes aumenta. Impressionante. fascistas muito empolgada, muito empolgada, sambando muito aqui na frente da cabine. Na frente da bateria, mestre Lolo, nota 50, mestre bateria da Imperatriz apresentando ali a bateria. É, grande Lolo. Esse pessoal gosta de carnaval, né, cara? Bateria Alcatéia do Ritmo. Mestre de bateria, Lucas de Albuquerque. E a rainha de bateria ali na frente, Camila Ximenez. Olha, daqui a pouquinho o público vai ver ali nessa cadência da bateria, a fantasia está bem bacana também. avaliações bastante dos instrumentos, a gente consegue escutar tudo, afinação muito boa, mesmo com chuva. A gente se prepara para ver uma bateria alucinante. Música 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 O casal de mestre Sali, porta-bandeira, fazendo a sua evolução em frente à cabine do jurado. Música É incrível, né, é inexplicável, como um grupo de pessoas, de instrumentistas, a maioria tocando de ouvido, chega a essa qualidade. é inexplicável, inexplicável, é surpreendente. Música 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 A igreja da Penha passando, gente, a igreja da Penha. Música A igreja da Penha e seus 382 degraus, e a gente sabe que tem muito político que sobe esses degraus, sobe essa escadaria, para pagar promessa, para pedir alguma coisa, para prometer que agora vai, agora vai. Olha, temos a, não sei se os amigos concordam, mas temos a melhor bateria até agora. Até agora, sem dúvida. Impressionante. Ritmo firme, a gente consegue ver bem as afinações, as variações de caixa, de hipnique, com bastante bossas, e o que eu falo, são aquelas paradinhas que não atrapalham o andamento, é isso que é importante, é a bateria evoluir, permitindo que a escola continue cantando, dançando normalmente. O que me deixou impressionado, foi a animação dos ritmistas, né? A energia, é impressionante, a energia que você sente com a bateria desse quilato. E a dupla de intérprete também é muito boa, Toninho Junior e o Charles André. O Charles veio na ponte, né, na, 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 na Sapucaí. O Toninho Junior já foi intérprete do Salgueiro. E no carro de som, ali no violão, grande Pedro no violão, Leandro, só a galera boa. É. 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 São grandes profissionais, nas cordas, o Pedro, o Leandro, gente de muita, muita qualidade, com um trabalho muito precioso, muito profissional, muito sério. E você, quem ouve, percebe que esses profissionais, esses músicos, têm uma qualidade excepcional. recital da bateria, olha a bateria, dá uma escutada. E a gente está falando de uma escola nova, fundada apenas cinco anos. levantando sobre, uma situação, outra composer, não lembra nem de fazer uma resistência, uma letra, de uma média três escritas, classeAnna. Mais uma vez a comissão de frente. Parece que as alegorias superaram os possíveis problemas lá de trás, e vem aí, com força total, as alas continuam cantando muito, a escola muito bem fantasiada. Aquele prejuízo de excesso de tecido, o componente não sentiu, tirou de letra, mas uma bela apresentação ainda, com a gente que tirou lá. Entrando na briga. Olha, eu fico imaginando o desfile sem chuva, hein? Com certeza a gente vai ter um grande espetáculo, um grande espetáculo. Já está sendo com o surdo. Será que alguma escola vai passar sem chuva? Com certeza a gente vai ter um grande espetáculo. Com certeza a gente vai ter um grande espetáculo, um grande espetáculo, um grande espetáculo. Olha as meninas aí, rodopiando. Aula das Baianas, da Independente de Olaria. E nossos comentaristas aqui estavam mostrando que bem em frente à nossa cabine, as baianas estavam passando e o diretor da aula de baianas, da Imperatriz Leopoldinense, estava dando a maior força, entendeu? ajudando as baianas a passarem debaixo dessa chuva. Ele continua lá, preocupado com alegoria lá, lá, ó. E daqui a pouco ele levanta o praia, aplauda, 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 aplauda. Olha essa igreja da Penha, rapaz, que perfeição. Vamos ver os amigos na harmonia, o Fabinho Churrasqueiro, os melhores churrascos de Olaria, o Fabinho Churrasqueiro. Dizem que ele não entende nada de harmonia, mas como ele é bom no churrasco, deixam ele aí na escola. Hoje não teve churrasco, né? Ele comanda churrasco da harmonia da Imperatriz. Gente, surpreendeu o desfile da Independente? Nossa, muito bom. Pra mim, tá ali na briga com o Sereno, por enquanto. Música Música Aquele comentário que eu fiz anteriormente da escola, dá pra perceber claramente nessa escola. A harmonia não para, a harmonia evolui, a harmonia canta, a harmonia orienta e o componente vai seguindo o diretor de harmonia, repetindo, o diretor de harmonia de ala de uma escola de samba é uma figura importantíssima, porque se ele passa desânimo por causa da chuva, a aula também não vai evoluir. O que acontece com a Independente de Olaria é exatamente o positivismo da harmonia passando para os componentes. Então, eles estão ali cobrando evolução, estão evoluindo, estão cantando, estão passando o exemplo para os componentes da escola. E é o que está acontecendo, a escola não para de evoluir, a escola não para de cantar, é como se não existisse a chuva, é como se não existisse a fantasia molhada e a escola está terminando no mesmo pique que entrou. E esse carro que vocês estão vendo agora no vídeo, esse lobo que vai à frente, é o símbolo da Independente de Olaria, é o símbolo da escola. Logo atrás, uma réplica da Nossa Senhora da Penha e os degraus da igreja. E a Festa da Penha que já foi cantada por grandes sambistas, vários sambas relembram e comentam sobre a Festa da Penha. O mais famoso dele é aquele que a Bete gravou, né? Da Escadaria da Penha. Isso não tem aquela que foi a nossa sambão. É uma escola que já tem cinco, quantos anos? Sete anos, né? Sete anos. E já tem velha guarda, olha que bom. Já tem velha guarda. Uma escola com sete anos, já tem só velha guarda. A velha guarda deveria ser um berçário, né? A velha guarda deveria ser um berço que não tem velha guarda. Vamos dar um abraço aqui pro professor Diego Dias, mandou uma mensagem, grande professor, um abraço aí pra ele, tá ligadinho na TV Alerja, aqui a velha guarda, um salve às damas e os senhores do samba. Na imagem você vê a alegria dos compositores, dos componentes passando ali, na alegria, sambando, compartilhando com o pessoal da arquibancada, muito legal essa aula, você tem uma... e agora a bateria ali ao fundo, chegando a bateria da Independente de Olaria. É bom chamar a atenção que a gente faz alguns comentários de aulas que estão passando na nossa frente, mas estamos numa posição antes do meio do desfile, né? Então, por exemplo, a bateria está passando agora, a gente já comentou anteriormente, comissão de frente, ala de baiana, então por isso que, por duas vezes, quem está nos assistindo, escuta comentários nossos e depois vê a imagem mais lá pro final do desfile. Mas quem acompanha com atenção sabe que os comentários em cima de imagens que não são vistas naquele momento, eles são pertinentes e as aulas vão passar. E agora, com a nova concepção de marketing, de mídia, a gente cria expectativa, né? Você sabe que você deu uma boa dica, né? É o spoiler. Gostei dessa saída pra situação. E pelo caminhar e a passagem da escola, Guilherme, acho que vai no tempo, né? Vai, o desfile tá gostoso, tá tranquilo, a escola vai sair tranquila no tempo. Olha, representou bem a região da Leopoldina, Ramos, com sucesso, Olaria, Penha. E já que tá na região de Ramos, né? Um desfile bem imperatriz, né? Que é aquele desfile certinho, né? Tranquilo, sem problema, evoluindo bem, cantando bem. Vai chegar no fim bem fácil. E tinha um enredo com uma leitura também, muito que a gente vem falando, né? De fácil entendimento. É. Um enredo que fala aí dessa questão da festividade, de uma das maiores festas religiosas. E já foi a festa da Penha hoje, em função do que a gente já falou aqui. É uma festa que tá bastante reduzida diante daquilo que ela já foi no início, né? Na virada do século, enfim. E tem um detalhe importante, é que essa região que ali hoje é formado, o complexo ali da Penha, que é o Morro do Cruzeiro, aquela região, aquilo foi quilombo. Aquilo foi quilombo, foi que os escravizados fugiam pra lá e tinham padres da igreja, na Senhora da Penha, que recebiam esses escravizados e escondiam lá. Então ela foi também quilombo. Então o grande barato é que enquanto a festa da Penha lá em cima se ouvia as músicas portuguesas, lá embaixo tinha a capoeira, né? Tinha as rodas de jongo, enfim, toda essa cultura negra. Nenhum de vocês tem na memória as imagens que eu tenho da festa da Penha. Eu garoto, eu garoto, era uma multidão, era quase que intransitável aquela área. E era uma cidade que não tinha tantos carros, mas era fenomenal, uma coisa fantástica. Foi um belo desfile, uma bela apresentação. O povo partia, o povo partia, o povo partia, o povo partia. A marcha é de blocos e flutores, um erro de balanço e estadistas. O quadro do corpo é só, o doce é a competição de oação. A poesia do artista popular, de bandido do Brasil, de festa do chão de fora, eu quero ver a minha vida, o que é a minha vida, o que é a minha vida, o que é a minha vida. O que é a minha vida, 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 o que é a minha vida Cara, eu acho que foi a pancada mais forte agora. E quando chega, abre o dedo de amor, ooh, ooh, ooh. Eu ganho a salva nada, o meu coração não é nada, eu não falo. E eu ganho a salva, e quando chega, abre o dedo de amor, ooh, ooh, ooh.